Não se sabe a era do seu acerto de contas. Os escribas entalharam seu nome fundo nas tábulas do inferno por longas eras, com cada batalha instigando terror nos corações dos demônios. Eles sabiam que ele viria se banquetear no sangue dos perversos, como sempre fez e fará, pois só ele era capaz de absorver a força de seus adversários caídos e seu poder sempre cresceu rápida e implacavelmente.